E aí galera, tá filmando ali, tá filmando aqui, hoje eu tô aqui no estúdio da Tonymind pra mostrar pra vocês uma espécie de engenharia reversa desse famoso VST agora do momento, Endless Smile da Dada Life. Vou mostrar na prática aqui direto já no build up, em dois loops, como eles ficaram muito mais interessantes e criaram toda a subida pro drop, só com esse rackzinho que eu vou mostrar pra vocês já já como fazer, vamos lá? É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido e vamos comigo acompanhar no vídeo a partir de já! Vou mostrar agora pra vocês como foi feito cada pedacinho, cada plugin que eu usei, todos os nativos do Ableton, e aí logo na seguida a gente faz juntinho, passo a passo. Tem, em cada um dos chains aqui dentro desse effect rack, tem um autofilter, um simple delay e um reverb, que é um preset já do Ableton, esse small hall. Aí a única diferença é que aqui no Space ele não tem o Frequency Shifter, que é a que dá aquela subidinha, uuuuuhhhh, que a gente vai fazer também, tudo automatizado aqui. Todos aqui, todos aqui estão com esses filtro, ressonância, os drywets do delay e do reverb, pra aqui, pra esses knobs aqui dos macros. A única diferença também é que aqui no Space, ele tá aqui o Fine do Frequency Shifter, que vai causar esse efeito da subidinha aqui. Conforme ele vai subindo. Isso tudo enquanto aumenta o reverb, aumenta o delay e vai filtrando, tirando os graves disso, pra causar mais efeito de tensão e subida. Assim como no Dada Life Endless Smile. Aqui também tem a parte que troca de um efeito pro outro. Você pode usar ou o To Space aqui, e fazer essa subida ser só espacial, só com reverb, ou usar esse com a subidinha. Claro que quando você, troca de efeito aqui. Você observou aqui então, que puxando pra cá, você mexe nesse efeito. Deixa eu tirar esse filtro aqui, que nessa subida tem um filtro aqui ó. Eu vou desativar pra você conseguir ouvir. Trocando aqui, você mexe nesse. Aí! Agora que você teve uma visão geral, eu vou mostrar pra você passo a passo. Vamos fazer comigo, acompanhando e fazer teu próprio aí, pra poder usar nessas tracks e fazer muita sonzeira. E aí, vamos lá! Começando então com o filtro aqui já. Que é esse filtro que eu vou usar pra fazer esse movimento. É um High Pass, você só vai deixar passar os agudos. E vai cortando os graves. Um Delay, eu usei o Simple Delay. Um Delay bem rapidinho, eu coloquei um de um lado e três de outro, pra ser um Delay que aconteça bem rapidinho, pra ir causando tensão mesmo. Pouco, pouco feedback, porque eu não quero que ele fique soando depois. Quero que ele aconteça e já pare. O Dry Wet vai ser mapeado junto com a frequência, a ressonância e o Dry Wet do Reverb junto. Então, por enquanto, vou deixar zerado. Reverb, como eu disse, eu usei um Preset. Foi esse Small Hall. E também, Dry Wet. Vai tudo mapeado no macro depois. A gente já pode fazer esse primeiro macro agora. Que vai ser assim. A gente vai juntar esses três, esses três plugins. E vamos dar um Command G ou Ctrl G, pra agrupar eles. Aí aqui no grupo você tem os macros aqui. E vai ser pra cá que a gente vai mandar. O filtro, frequência e ressonância. Deixa eu mapear errado. Aí. Todos no mesmo macro. Todos por macro 1. Olha aí que legal. Vai filtrando, aumentando o Delay, aumentando o Reverb. E vai te ajudando aí na tua buildup. Aí. Agora a segunda parte. Que é aquela partezinha que a gente usa o Frequency Shifter. Pra fazer aquela subida também. Aquele uuuuuh. Vamos lá. Eu cliquei aqui no Chain. 1. Dei um Ctrl D. Cmd D. E dupliquei ele. Agora aqui no segundo eu só vou colocar mais um Frequency Shifter. O que eu vou fazer também. É mudar todos aqui né. Esse eu vou renomear aqui pra. Space. E esse pra. E esse pra. Up. Vamos mudar a cor aqui também. Diferenciar um do outro. E esse macro é o Space. Vou deixar esse mesmo. Não é esse mesmo verdinho ali. Esse. E agora aqui nesse azulzinho vai ser o Space Up. Todos aqui do Space Up estão. Como eu dupliquei. Eles ainda estão. Mandando pro macro do Space. O que a gente vai fazer agora é. Substituir simplesmente clicando em cima. E mapeando. Não precisa nem desmapear. É só mapear automaticamente aqui pro Space Up. Que ele já sai daquele pra vir pra esse. Aí aqui tem um segredinho aqui no Frequency Shifter. Que se eu mandar aqui o Fine. Pra esse macro. Ele vai começar aqui. Bem de baixo. E daí que vai começar a subir. Eu não quero. Eu quero que ele comece zerado. Que ele comece como. Como quando tá aqui. Como quando tá o Fine no zero. Pra fazer isso. Eu vou vir aqui no Map. Clicar aqui. E vou ver que tá aqui ó. O Fine. E ele tá começando em 500. Eu quero que ele comece em zero. E vá até 500. Agora ele começa no. No pitch original do sample. E vai subindo. E aí. Agora o único botão que falta. É o botão de Switch Effects. Que é pra trocar entre esse efeito e outro. A gente vai fazer ele agora. Aqui. Nos Chains. Eu vou selecionar esses dois. Vou em Chain. E vou fazer o mesmo esqueminha. Quando você faz. Pra fazer um Dry Wet aqui. Pegar aqui. Diminuir até o final desse. E vir com esse. Ou seja. Quando tá desse lado aqui. Esse botãozinho laranja aqui. Ele tá todo pro Space Up. E quando ele tá desse lado aqui. Ele tá todo pro Space. O que eu vou fazer agora também. É pegar esse botãozinho aqui. E mapear ele pro Macro 3. Aí agora com o Macro 3. Se seleciona. Aqui a gente vai fazer. Agora esse botãozinho. Do Switch Effects. Switch Effects. Switch Effects. Quando ele tá nesse. Tá todo no Space. E não funciona o Space Up. Quando ele tá todo desse lado. Ele só funciona o Space Up. Aí fechou o repolho. Concluído a nossa engenharia reversa. Aí do Endless Mile. Pra quem não conhece. Vou mostrar aqui a carinha dele. A única coisa que a gente não remontou. Foi esse bichinho. Triste e feliz aqui. Por razões óbvias né. A gente só tá usando. Plugins nativos do Ableton. Então foi isso. Espero que vocês gostem. Que aproveitem bastante. Que usem muito nas suas tracks. E que mandem pra gente aí. Que a Tony Mind. Adora escutar as tracks novas de vocês. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu pela atenção. E aproveite bem. Tchau. 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 Tchau.